Lindo, lindo mesmo é quando alguém escolhe pousar do teu lado, podendo voar, podendo encontrar até outros ninhos, outros caminhos, mas escolhe ficar. Que os seus corações conunguem esse amor por vocês mesmos, eu lhe quero, por todos que fazem parte da vida de vocês hoje, e por todos que ainda virem fazer parte da vida de vocês, numa vida de luz, de equilíbrio, de paz, de muito amor sempre, com a bênção e a bênção de Deus, e é assim meus queridos, que eu posso declarar vocês, marido e mulher. . 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 Amém. 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 Eu sempre acreditei no amor e acredito no amor. Eu ainda estou na nossa vida à toa, tudo tem um motivo e eu espero mostrar pra ele um caminho que de repente ele não conheceu e ele me ofereceu a mão dele pra me poder levar. Amém. 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 E eu estou contigo em todos os momentos Você nunca mais vai estar sozinha E sempre vai estar do seu lado Conte sempre comigo Com meu amor E eu te amo E agora você está olhando para você E agora você está olhando para você Outro